Você tá gravando, né? Acho que tá. O que que tu acha da gente colocar aqui? Dá tchau pra sua ver. Oi, gente! Agora aprendi a gravar aqui. É que chega a minha mãe. Ela tá aqui, ó. Margarida, beijo, mãe. Meu pai é bem preto. Meu pai tá aqui no ladinho, não dá pra ver nada, olha só. E aí eu saí assim. Oi, a gente saindo pra Curitiba. Dá oi, Billy. Oi, Billy. Oi, mozi. Oi, mozi. Oi, galera. Oi, Billy. Oi, Billy. monopolizar o estudo a gente está vendendo o nosso horário nós vamos também saber nesse programa ou então, pois então, nós vamos saber hoje fica ligado que hoje você vai saber Música O Rio de Janeiro continua lindo Música 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 Música